Olá pessoal, olá confeiteiros e confeiteiras Simone Reis do blog ConfeitariaOnlineOficial.com E esse vídeo é um vídeo rapidinho, eu não quero te atrapalhar Eu sei que você deve estar envolvida com as suas entregas No ano novo a gente também vende bastante Então eu não quero me demorar, eu só passei aqui rapidinho Pra te desejar um feliz ano novo Muitas felicidades, muitas realizações Que durante todo 2017 nós possamos continuar assim Juntos, juntas, fazendo doces, fazendo bolos, cupcakes, tortas Coisas deliciosas, adoçando a vida das pessoas E adoçando a nossa própria vida também, né? Então assim, eu quero te desejar muita prosperidade Que você faça muitos negócios, que feche muitas parcerias Faça muitas encomendas, gere muita renda pra sua família E tenha muito sucesso Que nós possamos continuar assim Juntos, aprendendo uns com os outros Dividindo conhecimento, dividindo tudo que a gente sabe Dessa confeitaria, desse mundo maravilhoso, colorido e doce que é a confeitaria Então, muito obrigada por ter estado comigo em todo 2016 E eu quero aproveitar pra pedir que você continue comigo Continue me seguindo, continue me acompanhando Que eu tenho muitas novidades, muitas coisas boas Que eu sei que vocês vão gostar agora pra 2017 Muito obrigada e nos vemos no ano que vem Tchim, tchim! 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 Tchim!